Bande Entrevista na tela da TV Bande Vale, hoje falando sobre o trabalho de duas empreendedoras que estão aqui para trazer a ajuda mútua entre mães e as mulheres da região. É uma página das redes sociais, chama Dicas de Mãe do Vale, tem quase 6 mil seguidores, Uma coisa interessante de ver é que vocês criaram esse movimento no mundo virtual, no Facebook. E agora vocês estão levando essa mesma organização, a ideia para o mundo real. Eu queria entender como é que isso está acontecendo, que calendário vocês estão obedecendo e por quê? A gente quis tirar mesmo para as mulheres se conhecerem pessoalmente, estarem juntas. Então a gente pensou em criar as nossas rodas de conversa, que a gente está indo já para a quarta edição. E nessas rodas de conversa a gente traz uma profissional da região daqui do Vale, com uma temática específica, normalmente voltada para o lado de criação, do lado familiar. E faz inscrição e as mães se encontram nessa roda com a profissional, debatendo, conversando, tirando dúvidas ali ao vivo mesmo. E tem sido bem interessante, tem tido uma boa adesão, né? Com certeza. São assuntos atuais, né? Que a gente acaba acompanhando também. Dificuldades em família, na parte educacional, psicologia positiva na criação das crianças, na educação das crianças. Então, que a gente vai acompanhando o que está acontecendo. E nas dúvidas das mães, a gente vai atrás do profissional, que até agora todos contribuíram super bem, né? De abraçar a causa, de ser uma coisa bem íntima, assim, delas poderem se abrir e tirar as dúvidas. E está sendo super certo, elas estão adorando. Cada roda vem aumentando ao dobro, né? Porque o encontro é gratuito, a gente não cobra nada por isso. Então, os profissionais que vêm também não nos cobram nada. Os estabelecimentos que cedem os espaços para a gente, é tudo parceria mesmo que a gente faz. A coisa começa no virtual e começa de graça, né? A internet permite isso gratuitamente e você permite o acesso entre as pessoas. E continua assim? Esses eventos são gratuitos? As informações são gratuitas? Nada é cobrado? Sim, cada dois meses a gente faz uma roda de conversas. Agora vai ter uma, e o tema é como criar filhos em harmonia familiar nos dias atuais. Então, essa roda especificamente, a gente acabou abrindo para todos os envolvidos na educação da família. Mas até então, as três rodas anteriores, a gente tinha aberto só para mulheres. E essa especificamente, a gente abraçou. Vai vir pais, enfim, todo mundo que está envolvido na questão da educação das crianças. E esses são temas que vocês tiram da própria página, do que vocês veem da discussão entre as próprias mães? Como é que é isso? Exatamente. As dúvidas que vêm surgindo. Uma situação vai puxando a outra, né? Em relação a dúvidas na escola, em profissionais que vêm comentando com a gente. Vivências nossas. Muitas coisas são vivências nossas. Dificuldades que nós mesmos temos no dia a dia. E aí a gente busca o profissional para poder alinhar um assunto que eles também são profissionais e podem ajudar a criar um título e a gente ir buscar a melhor roda. Quem, nessa próxima roda de um tema tão atual, tão interessante para quem tem filho, cuida de criança, se correr, dá tempo de participar? Dá tempo. Dá sim. Dá tempo com certeza, porque o espaço dessa vez que a gente vai fazer é um espaço grande. Dá tempo de se inscrever até o último dia, se quiser. Vai ser terça-feira agora. Dia 27, às 6h30. Então tem... Aliás, vocês falavam aqui no intervalo, a gente falava sobre esse evento. Tem também agora uma pessoa para cuidar das crianças para as mães poderem participar? Isso, exatamente. Desde a segunda roda a gente pensou nisso, assim. Porque a primeira teve pouca adesão, também era um primeiro. Na segunda roda a gente conseguiu parceria com o recriador. E aí enquanto as mães ficam ali absorvendo todas as informações... É, quando acaba a roda a gente acaba fazendo um... Um brief do que foi e perguntando para as mães o que elas acharam. E o retorno de muitas, achando super interessante. Ai, mas foi gravado, você pode mandar para a gente? A gente queria ter ido, mas não dá para ir porque a gente não tem com quem deixar a criança. Ai, por que você não foi? Foi tão legal. Não pude ir porque eu não tinha com quem deixar o filho. Aí foi quando a gente teve a ideia. Então, por que não dar a oportunidade delas terem aquele momento para elas, né? E as crianças poderem ficar ali por perto brincando. E deu muito certo. Foi aí que começou a dobrar, né, Tati? Foi. E essa roda é cerca de uma hora de conversa, um prazo determinado? Duas horas. Duas horas, aproximadamente. Que as mães podem interagir com os profissionais. Exatamente. Os profissionais levam o tema, mas como é roda de conversa, não é uma palestra. É diferente de palestra. A roda de conversa realmente abre-se para essa troca de ideias mesmo, assim, de conversa. O profissional abre o tema e as mães que estão ali juntas discutem sobre o assunto. Tudo surgiu de uma forma social, para atender todo mundo, para todo mundo, sem se cobrar nada. E vocês, inclusive, conseguiram parcerias. Quem está na página consegue ter acesso a alguns serviços com desconto. Mas vocês me diziam que vocês não faturam nada com isso. O objetivo é umas ajudar as outras e as mães e mulheres serem ajudadas. Como é que é esse propósito? Exatamente. A gente tem alguns estabelecimentos da região que dão desconto para as integrantes do grupo. A gente não cobra nada delas, dessas parcerias. Elas fazem isso. A gente é quem posta, né, Thais? Não são elas que postam justamente para não ter aquele perfil de comércio. Então, eles mandam um texto para a gente. A gente que faz a postagem. A gente passa o perfil para elas como a gente precisa, né? Da marca, dos descontos e um briefing do que é a empresa delas. E aí, nós que postamos. Eles não têm como entrar para fazer esse tipo de postagem. E, por enquanto, não tem mesmo cobrança. Se vier a ter, a gente nunca, jamais quer perder essa essência do grupo do social. Isso nunca vai ser perdido mesmo. Isso é um compromisso que a gente tem mesmo. Agora, a gente falou que muito saúde e educação. As mães também procuram lazer gratuito para os filhos. Como é que é isso? Opções de cultura? Isso acontece? Acontece bastante, né? E até a gente dá ênfase nisso. Assim, quando tem algum tipo de evento que é pago, a gente não deixa postar lá no grupo se não der o desconto para as mães. Então, quando é evento gratuito de lazer, qualquer coisa que vai acontecer na região, fica livre para postar a hora que quiser. Se for cobrado, aí tem que ter um desconto para as mães. A gente sempre busca um benefício para elas. Sempre. Isso é em tudo. Bacana. Para quem quiser conhecer, facebook.com.br Dicas das Mães do Vale. Dicas das Mães do Vale, tudo junto. Isso. Toda mulher bem-vinda. Super bem-vinda. A gente está falando para 39 cidades da região metropolitana, ou seja, o objetivo é atingir toda a região. Exatamente. Então, está bom. Está feito o convite para quem quiser participar. Pode participar. É só acessar lá a página. Tem as regras. Quem ia acessar a primeira vez como nós vai ver que nós não pudemos entrar. Estamos excluídos. Homem não é. Tem as outras regrinhas. É só ler e poder participar. Eu queria agradecer a Tatiana e a Thaís que gentilmente nos atenderam. Parabéns pela iniciativa. Boa sorte no processo. Nós te agradecemos. Muito obrigada. Muito boa, Sô Costa. A gente volta na semana que vem. Fechado? Batei no cartão. Vamos lá. Muito obrigado. O Bando de Entrevista agradece a sua audiência. Na próxima semana, estaremos de volta com mais um assunto que a região metropolitana precisa saber. Excelente semana. Até lá. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti